São 60 milhões de reais, não são 40. Primeiro, parabenizar a ONU e RN pelo show de incompetência na comunicação. Porque primeiro soltou uma nota trocada e depois teve que soltar uma outra nota no domingo, mais confusa ainda. A instituição que não tem absolutamente nada a ver com isso, tem que ter soltado a... Era tão simples. Era tão simples, dizia assim, olha, tomamos conhecimento, o pró-reitor... E afastamos o pró-reitor. Só meia linha, meia linha. A ONU teve soltado duas notas, porque a primeira saiu ruim e a segunda saiu pior. Tirando esse show de incompetência da ONU, que absolutamente não tem nada a ver, apesar do professor ter passado vários contratos também dentro da instituição, mas vamos para... Como assim assinou? Assinou, assim, pegou uma caneta. Quem assinou? O pró-reitor. Com quem? Com os clientes dele. Sim. Ah, dentro da instituição, mas assim, não com ninguém da instituição. Não, dentro da instituição. Ele está na sala, na instituição, a pessoa chega ali, assinou o contrato com a pessoa. Bom, mas aí vamos aos fatos. Enio, essa é a história que o principal envolvido, ele está meio que interditado. Ele foi para um hotel, tomou 140 comprimidos. Por que 140? Porque tinham 14 caixas do remédio lá. Por isso que o pessoal disse que tomou 140. Eu não sei. Mas foi feita a lavagem, foi feita a contagem do remédio, eu não sei. Eu acho que mais preciso dizer que foram encontradas 14 caixas vazias. Você tomar 140 e sobreviver é... Mas tudo depende, por exemplo, quer ver uma coisa? Se foi de meio ou se foi de dois, já dá uma diferença grande. Mas não vamos... 14 caixas foram encontradas. É, mas... É, miligramas. É, miligramas. Mas a história é a seguinte, a partir de 3 horas da tarde, na segunda-feira, não encontraram mais ele. Aí vai para lá, vai para cá. À noite, não encontraram mais ele. Foram nos hospitais, ele tinha um negócio em Recife, foram atrás. A PRF fez um trabalho maravilhoso e viu que ele não saiu do Natal através do carro dele. Os motéis, eu não sabia disso, aprendi também agora. Se você entra sozinho no motel, a partir de... O motel já fica em alerta. Tem alguma coisa errada, você... Quando você entra sozinho. Entra sozinho. A partir de 1 hora e meia, se você não der nenhuma notícia, o motel liga para o seu quarto. Ele deu notícia várias vezes, pediu comida na segunda, jantou, pediu lanche. Na terça-feira acordou, pediu café da manhã, tudo. Depois lanchou, depois pediu almoço. Até terça-feira, ao meu dia, foi quando ele parece que começou a desandar. A tomar o remédio. Até então, a família não sabia onde é que ele estava, as pessoas não sabiam onde é que ele estava. Aí, foram atrás de um GPS, que eu não vou revelar porque fica ruim para a empresa. Um GPS conseguiu localizar ele, que o celular dele estava desligado. Conseguiu e viu que ele estava no Romagarde. E aí, foi polícia, mulher, todo mundo atrás dele e a família. Abriu a porta do quarto, estava ele grogue lá. A questão todinha é o seguinte. Eu, Gustavinho, não acredito em momento algum, em momento algum, que ele fez isso sozinho. Ele, eu não acredito. Ele era um cara de reputação ilibada. Ele era um cara inteligente. Ele era um cara querido pelos alunos. Ele tinha posição, diferente do Creditrade. Ele tinha sócios. Ele tinha sócios. Ele tinha sócios. E tinha muita gente também envolvida do negócio. 60 milhões de reais. Não desaparecem. Papo, não desaparecem. Esse dinheiro deixa racho. Como era a questão? O povo, os baracas. Pessoal que quer assim. Eu sou babaca e quero perder dinheiro. Eles adoram o nome em inglês. Trader. Security. Security. O que é security? O que diabo é security? É a velha factory. Você antecipa... Que é outro termo em inglês. É. Que é a velha factory. Que é a jantagem legalizada. Ele pegava aqui com o Enio. Ele pegava e dizia, Enio, vou lhe pagar 2%. E emprestava, antecipava os títulos de Breno. A 5%. Isso aí era a atividade que ele fazia originalmente. Quando você assinava um contrato com ele, com a empresa Valor Seguros, que ele tem 6 empresas no nome dele, das quais 4 não tem declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Ele tem 6 empresas, 4. Ele pegava, você tinha que depositar de nada o dinheiro, sabe onde? Na conta da pessoa física. Então você estava fechando um negócio com uma pessoa jurídica. Vai pagando a pessoa física. Vai pagando a pessoa física. Só ele. Essa pessoa física, quem é? Gente, eu... E aí é o seguinte, a pergunta é, e os sócios? Com todo respeito, eu não conheço esse Márcio. Eu nunca o vi, mas fazem tantas loas a formação de Márcio. A conduta dele. Diretor financeiro, estudou não sei aonde, estudou não sei aonde. Gente, o que eu... Doutorado, não sei aonde. Eu fico observando tantos erros crassos de um cara que administra uma... Vamos dizer, uma... Fortuna. Uma fortuna. Uma carteira. Uma carteira tão ampla. Gente, é inacreditável. Como é que o cara está negociando? Como é que eu negocio com você na pessoa jurídica? Eu pessoa jurídica, você pessoa jurídica, mas você deposita o seu dinheiro na pessoa física. Para mim. Gente, e é como você disse, dinheiro deixa rastro. E aí... Talvez, talvez, por isso, que essa bomba tem esse problema no colo dele. E eu vou... E eu vou... E não apareça nenhum sorte. E eu vou... Não, mas eu vou soltar uma bomba aqui no jornal, que absolutamente ninguém sabe. Por exemplo, eu sou o captador, eu capto clientes. Para Márcio, para valor seguro. Ele remunerava, aí assinava o contrato, caiu o dinheiro da pessoa física. Como eu lembrei... Você era tipo, seria um tipo um corretor? Um corretor. Tá. Mas na hora de devolver o dinheiro, porque ele veio operando há mais de 10 anos, ele pagava aos corretores dele e sócio, 1% de cada operação ao mês. Ao mês. Então, em 12 meses, ele pagava 12%. Em 24 meses, ele pagava 24%. Mas ele tinha... Aí, onde está o problema, é que lascou todo mundo. E vai lascar todo mundo. Na hora de devolver... Vai lascar? Vai lascar muita gente. Na hora de devolver o dinheiro que a gente operou, ele devolvia pelo corretor. Ele devolvia pelo corretor. Então, o dinheiro... Espera aí. Espera aí. Vamos só para me entender. Vamos triangular. Eu vou pegar o meu dinheiro, boto na mão do corretor. Não, bota na mão dele, de máximo. Ah, bota na mão dele. De máximo. Aí, ele... Eu sou o corretor. Aí, você é o corretor. Aí, eu levei... Aí, ele devolvia para mim? Ele devolvia através de você? É, aí, ele devolvia a minha comissão e eu pagava a correção do contrato. Todos eles estão assim. Todos eles que... Todos os contratos que foram assinados. Ah, não sei o que seria o direto que ele tinha captado. Mas, por exemplo, eu sou corretor, você é Márcio. Eu peguei dinheiro de dinarte, levei, assinou com você, transferiu para você. Mas, na hora de devolver o dinheiro, devolvia por mim e eu passava para dinarte. Tudo certinho, porque os corretores, tudo certinho. Tá. Passava tudinho. Então, quando for atrás do rastro do dinheiro, esse dinheiro vai sair de massa. E vai sempre passar... Vai ser... Por 10, 12 pessoas... Os dores terão sido irrigados. Porque irrigados, vai ter entrada, vai ter saída. Se o juiz vai achar que foi só uma questão comercial, tudo bem, mas a acusação... Mas, hoje, complementando a sua história, um grupo de pessoas que se sentem prejudicadas, as vítimas desse esquema, já se reuniu para pedir exatamente isso. Já se reuniu com o advogado para entrar, para pedir as quebras de tudo que for possível, quebrar... Para sigilo... Porque outras pessoas já fizeram a denúncia hoje também, no Ministério Público estadual, tá entendendo? Em relação a isso. Tem uma coisa... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Até onde eu sei, ele sempre foi uma pessoa muito reclusa. Ele sempre foi uma pessoa... Discreta. Discreta. Mas comprou 18 carros esse ano. Ele comprou 18 carros... 18 carros. 18 carros de luxo. E aí tem um negócio muito interessante. Quem... Fazer o que com esses carros? Não. 18 carros. 18 carros, senhor. Ele comprou 18 carros. Também tem uma história também, que parece que ele comprou uns apartamentos, né? Ele comprou quatro apartamentos aqui. Financiado. É financiado aqui nesse prédio lá. Mas é tudo financiado. Sim. Cadê o dinheiro? Mas tem uma coisa muito interessante. Sabe o que é que ele disse aos clientes dele? As concessionárias. Eu nunca mais tinha ouvido falar nisso. Mas era a história que ele contava. Tem um tal chamado 4Plan. 4Plan. 4Plan é o seguinte. Eu sou concessionário de ganhar uma marca. Qualquer marca. Fiat. Chevrolet. Chevrolet. BID. Então, BID. Eu sou concessionário de uma concessionária dessas. E eu quero comprar 20 carros para deixar no meu salão. Eu quero comprar... Eu sou o dono da concessionária. Aí eu compro para a fábrica 20 carros. Os carros chegam, vêm para cá. Eles vêm com... Um banco paga a fábrica. Esses 20 carros. Na medida que eu vou vendendo um a um, esses carros vão sendo quitados. Um a um. Eles só saem com quitação. E eles pagam-se os jurinhos. Um jurinho para ter esses carros no salão. Ele dizia que ele financiava esse 4Plan de todas as concessionárias aqui de Natal. Não é possível. Aí as pessoas diziam... Tanto é que o pessoal... Eu financio tanto o carro que está aqui, ó. Aí ele sempre trocava de carro. Esse negócio era uma forma de venda dele. Aí diziam, não, fulaninho é dono de concessionária. Tudo sou eu que financio os carros dele. Todos. Em vez dele, eu faço o 4Plan dele. E os caras... Ele estava com um BMW, né? O outro tinha sido com BMW. O BMW que ele comprou, que era o que restava, ele tinha financiado 240 mil e os outros 120. Ele está devendo o dono da concessionária. Ele deixou um cheque lá. O dono... Como ele comprava sempre, aí não chegou no dia, ele disse, depositou. O dono da concessionária não depositou. E está lá o cheque aberto e o carro. Ele não pagou nenhuma prestação. Mas ele comprava pessoa física ou pessoa jurídica? Ele comprava pessoa física e pessoa jurídica. Aí é que está o ponto. Ele tinha empresas com sócios. Com sócios. Esses sócios vão para dentro desse processo que vai ter de ressarcimento dessas pessoas que investiram. As pessoas fecharam um contrato com a pessoa jurídica e o dinheiro entrava na pessoa física. O sócio era ciente disso, não era ciente disso. Isso vai todo... Só uma coisa. Tem vários contratos que são assinados por três pessoas. Eu tenho... Olha, são 300 clientes. E não tem essa história que ele tem... 300 clientes. São 300 clientes. Ele tinha 300 clientes. Ele tem contrato que... Eu acho que ele tinha mais contrato do que aquele trader, não tinha não? Tinha não. Tinha muito mais em valores. Ele é um homem respeitado. O ativo dele era gigantesco. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem respeitado. Era. Estima-se que o montante do prejuízo chega a 40 milhões de reais. Essa é a 100 milhões de reais. 60 milhões de reais. E o 33 chega em torno de 15 a 20? É. Eu queria esclarecer somente dois pontos. Um que... Eu sempre olho também as coisas positivas. Vejam só. Ele era pro-reitor da UniRN. Mesmo assim, de certa forma, o complexo da Liga e da Uni funcionou perfeitamente. Porque ele não conseguiu mexer em absolutamente um centavo da Liga de Ensino nem da Universidade. E um a outro esclarecimento em relação a coisas que saíram aí em blog. Dizendo que o nome do reitor da Liga era um dos clientes. Não é. Não é. Eu falo por isso. Inclusive, é meu teu. Não é. É. Mas o... Já como você está puxando... Não é. Que você quer estar falando de pessoas... Não é. O neto de da Liga era... Foi aluno dele. E o neto de da Liga perdeu dinheiro. Sim. Eu não ia falar não, mas você está puxando. Não, mas eu vou falar. E a outra coisa é o seguinte. Muita gente está achando, porque o sobrenome dele é Brito, que ele tem algum parentesco com o presidente da Liga, Manoel de Brito. Não tem nenhum parentesco. Absolutamente nenhum parentesco. Então, são coisas que acabam sendo... Em relação à questão da Uni, aí do complexo da Uni, eu acho que o complexo falha, porque tinha uma movimentação financeira de um comércio dentro da Uni, que não estava em contrato. E outra coisa, Renato, está muito cedo. Uma coisa é a conta da Uni, outras coisas... É a movimentação que quem tem o carimbo da Uni. Eu acho que... E assim, você está pensando no azul da Uni, que a Uni não está no meio. Eu acho que muita água vai rolar ainda. Vai, vai. E outra coisa, isso está sendo só o começo. Mas uma coisa que eu não entendi muito bem, foi na nota da Uni, só para fazer uma observação com relação àquilo que o Gustavo falou, eu achei a nota da Uni muito truncada. Eu confesso a você que eu também achei uma nota da Uni muito truncada. Eu acho que ele deveria ter sido mais objetivos. E aí também, quando a Uni fala que a Uni torce, esclarece, deseja que o professor possa exercer o direito de defesa. Nesse aspecto aí, eu acho que a Uni foi meio passional. Eu acho que a Uni deveria ter dito o seguinte, fulano de tal, reitor de não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi afastado, não existe denúncias de envolvimento assim, tal, 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 assina a diretoria, ou a Uni RN, acabou. Não tem que fazer, não tem que fazer juízo de falar, dizer assim, não, ele tem que exercer o direito de defesa. Claro que sim, todo estado tem que exercer o direito de defesa plenamente. Entendeu? Assim, foi tão complicado, foi tão mal feito e foi tão mal conduzido pela Uni esse processo, que a Uni teve soltado duas notas, soltou uma no sábado, e aí do domingo, lá para estando, disseram assim, vamos apagar. Eu disse, só duas coisas. Mas a do domingo, a do domingo não foi em relação à nota da primeira, foi em relação a uma blogueira aqui da cidade que soltou em verdade lá. Então, ela era como se a Uni estivesse querendo responder ao que essa blogueira disse. Mas aí... Inclusive, o marido dessa blogueira é um dos sócios do Márcio. Mas aí, quando não vai direto... Esse tipo de negócio aqui fica chato. E a forma da comunicação da Uni é tão bizarra que a gente está discutindo. Uni RN. Se a Uni tem absolutamente nada a ver. Sem que nada a ver. Então, isso demonstra a incompetência da instituição da Uni RN em gerar uma crise. Porque se a Uni tivesse envolvida, a Uni RN, aí era... Mas observe, não tem nada. Tudo indica que vai ser uma vítima. E aí a gente está falando de quê? Então, assim, ó, Comprice não teve visão de como... Comprice teve, não mexeu. Lógico que teve. Mas teria tudo na empresa. Eu sou um profissional do mercado. Eu erogio. Dou parabéns de pé, aplausos de pé ao Comprice, porque esse cara... Até a contratação do professor? Ou a contratação do professor, tinha algo que desabonasse ele até o momento da contratação? Não, não tinha. E outra, mesmo lá, mostra que ele não conseguiu. Para a pessoa, por exemplo, conseguir, nesse Comprice que eu fui me informar, para a pessoa conseguir mexer na conta, tem que passar por três setores. Ou seja, ele mesmo não tinha acesso às contas da Uni. Mas a conta é o mínimo. Agora, assim, uma opinião... Não é o mínimo, não é o máximo. Uma opinião minha... E a opinião até de apenas um jornalista mais leigo nesse assunto financeiro. Eu acredito que o Comprice deveria vetar. Vetar o quê? Um proveitor financeiro que tem essa atuação comercial. Lógico. Se ele tivesse ciência. Faz oito anos que ele tem essa empresa. O cara que tem seis empresas, trabalha nessa oito anos. Ele foi noviado em abril. Mas e como é que... O Comprice da Uni é um erro. Como é que vai ver se não consegue? O cara que é Projetor Financeiro da Universidade tem uma fecha. Sua empresa, o cara tem... Eu e um dia eu vi isso. Ele é Projetor Financeiro da empresa. Ele entrou como agiota. É, o agiota atuando na instituição. Aí dizer que o Comprice da Uni funciona não funciona. É uma tragédia. Vamos sair aqui, porque a gente já está envolvendo a Uni demais. A UniRN daqui a pouco é o IRN. Puxa, a UniRN não tinha que ter... Aquela nota da UniRN teria que ter sido direta. E como Ezequiel e Paulinho Freire, a Uni é que deveria falar para a Uni. Só um idiomático, viu? Dinarte Assunção, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu estou acostumado a ver esses escândalos surgirem, nascerem e morrerem. E seguramente, seguramente, a gente está lidando com muita coisa que é talvez bem especulativa. É como se houvesse assim, algo que aconteceu, algo que pode ter acontecido em torno do que aconteceu. E quando a gente começar a ver, de fato, o que aconteceu, a gente vai ter uma ideia ainda, acho que, pior do cenário. E aí eu vou citar aqui o caso rapidamente. O último escândalo que seguiu esse rito foi o dos precatórios. É um modelo clássico de ouvir dizer que sumiu algo. E aí quando sumiu-se algo, apareceu a primeira pessoa e o resto todo mundo sabe já. É que deu. E é por isso que eu acho que, assim, está muito cedo. Ninguém, ninguém, o cara não está lúcido. Ele tem uma mente de lucidez e não. Ele já acordou. Já, não, ele nunca, na verdade, até eu que fui o primeiro a publicar, eu até tenho que... Ele nunca, ele não saiu desacordado. Ele foi atendido, ele estava grog, bêbado. Ele não saiu desacordado, ele, em momento nenhum, ele ficou, apenas ele está, ele está totalmente fora de si. Ora ele reconhece a mulher, ora ele não reconhece. Mas os sócios, a família, a filha e o filho não têm a menor ideia do que aconteceu. Ninguém sabe ainda o tamanho disso. O que eu posso dizer é o seguinte, meu amigo, a quantidade de contrato que recebi, como é bizarro o esquema. Agora, ele tratava de um mestre, de um professor renomado com uma instituição renomada que dava um carimbo a ele.